Hoje aqui vou sair, hoje aqui vou dar um passeio com rastreador Aí o meu amigo Nilson ali, vamos lá para a ingreja Rastreador aqui Façam aquilo, façam uma vez por semana aí Um sábado Um pouco demorado Um sábado escala toda lei hoje eu vim filmando ele não cantou eita começou hoje eu vim filmando ele não cantou na mão só fazer vergonha as ruas do Nilce lhe cantando os caras estão tudo ali mas não vem pra cá parece que tem medo está cantando bem também o minuto da lei é peça em mim Não, tá ali, tá velhinho, tá aqui em um pouco, ó. Eita só, acho que eu tenho. Vamos lá? Vamos voltar pra casa. Esquenta o medo. O Nilson ali já vai cantando já na frente. Vou estar com o verbo em cantar. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?